Salve, salve, galerinha, beleza? Começando mais um vídeo no canal. Hoje eu tô voltando com a saga da Tornado, com a série, né? Mais um episódio da série. Reformando a Tornado de trilha. Então logo no começo do vídeo deixa bastante like, inscreva-se no meu canal. O canal do meu cameraman tá aqui hoje no meu pai. Vai ajudar eu, né, pai? Acho que a moto fica bonita, hein, galera? Agora eu vou mostrar pra vocês as peças. Eu não consegui filmar tudo pintando o quadro e nada, porque foi só correria, só. Aí, galera, todas as peças, ó. Mandei zinca tudo. Vou deixar um trecho do vídeo aí pra vocês irem comentar. E aí, galera, dá pra vocês verem que tava bem ferrujado as peças, com bastante marca, as molas. Tava bem ferrujada lá mesmo, ó. Também, né, moto é de 2008. Desde lá nunca limpamos muito, fizemos manutenção, essas coisas. Tava ficando assim mesmo. Aí eu estarei com os parafusos, ó. Ficou outra coisa, viu? Tava só o ferrujo essas coisas. Olha aqui como ficou novo. Não precisa nem cromar nada. Aí, desencado, ficou. Coisa mais linda. Olha isso, os parafusos. Deu mais de 100 parafusos. Mais de 40 porcas. Vixe, deu bastante coisa. Olha as molas. De freio. A mesa, ó. Pintou também, ó. Black piano. A parte de baixo, que é original também. Pintou da cor do quadro. Pintou o quadro, ó. Ó, sobrou nada. Nada, nada, nada. O único detalhe, coisa que eu esqueci, foi limpar as bengalas, a cor que tá. Olha aí. Depois eu li pro camoto montado. Balança aqui também. Tirei tudo pra desgraxar. A roda, ó. Tá bem novinho, ó. O alumínio bonito. Só a reação que vai enferrujando com o tempo, né? Vai ser detalhe. Bora começar a montar essa moto aqui, que eu não vejo a hora de andar, hein? Eu não vou conseguir filmar tudo, galera. Que tá meio correria aqui. E meu pai tá montando agora à noite, ó. Pra vocês verem que tá bem noito é o mesmo, ó. Até a lua. Tô procurando no final de semana. Então, conforme eu for montando, eu vou mostrando pra vocês uns trechos. Galera, tem gente que vai falar mal, mas olha aqui, ó. Alguém sabe o que é isso? Gaiola de enrolamento. Tirei até as gaiolas, limpei uma por uma. Ó, os enrolamentos. Tá tudo aqui, ó. Se esferrugem já tava no... No balde já. Tá tudo com óleo, ó. Certinho pra enferrujar. Agora vamos encaixar todos os rolamentos nas gaiolas. Passar a graxa. Pra começar a montar tudo certinho. Pra ficar tudo no padrão, né? Que eu gosto de coisa boa. Ó, graxinha vermelha. Graxa top. Ó, novinho, ó. Vamos começar a montar tudo. Aí, galera. Rolamento no lugar. Passar um pouquinho de graxa aqui já. Depois eu passo ali na... No quadro, né? Aí, galera. Coloquei a mesa perto de baixo, ó. Filé. Agora eu vou encaixar a mesa perto de cima. Engraxei tudo. E só não aperta muito isso aqui. Senão depois vai ficar ruim, né, pai? A direção vai ficar dura. Se criar uns calos aí, fica ruim. É, aí vai estragar toda a peça. Você nasceu com a folga mínima. Sim. Isso aqui também é. Sem segredo, ó. Agora vai ter uma ruelona, uma porca pra travar ela. Olha que chique vai ficar. Esse preto ficou bonito, hein? Caraca. Uma zona cheia de graxa, galera. Mas depois... De que um mês sai. De que um mês sai com terra, gorda com terra. Vai ficar uma beleza. Galera, a moto já tá quase de pé, já. Consegui já encaixar as bengalas com a de elástico, pro link, balança, enfim. Só tá faltando detalhe, né? Pra uns parafusos. Coloquei o guidão aqui também com a mesa. Mas ainda falta apertar, colocar os parafusos aqui. Só pra deixar a moto de pé, só. Pra tá podendo mexer, fica mais fácil, né? Tô sozinha aqui também. Meu pai já foi embora, então ficou um pouco difícil. Não coloquei para lama, nada. Amanhã eu continuo com vocês. Vou tentar começar mais cedo pra acabar essa moto logo. Porque amanhã vai ser uma quinta-feira. Pra sexta-feira já tá dando pra colocar o motor e andar, entendeu? Então, galera, eu vou finalizar com vocês hoje. Amanhã eu já volto de dia mostrando melhor. Mostro as peças de dia também. E até mais. Galera, voltando aqui no outro dia. Hoje eu tô com o Arthur pra ajudar eu a desvendar esse grande mistério que tá saindo essa moto, mano. Brincadeira, tá sendo coisa fácil. Só tá saindo meio ruim sabendo onde que é cada parafuso, mano. E descabelado, tava trabalhando. E vamos voltar ao vidião. Vamos acabar se tornando logo. Quando eu vejo a hora de andar, mano. Tô agoniado aqui. Tô dando um pulo de tristeza, mano. Mano, tô, sei lá, agoniado pra andar de moto, mano. Olha aí, galera. Ela de dia, ó. Olha a cor da bengala que eu não limpei, mano. Eu esqueci, mano. Põe a minha limpa lá na moto já. Nada de resto, ó. Tem certeza que esses aqui eram aqui, mano? Esse parafuso? Não, essas chapas. Essas chapas, é. Mas elas mesmo que eram aqui. Ó, porque é a tornada ao contrário. O carro passa por cima. É, isso é. Entendeu? Tá certo, mano? Não, mas é o contrário. Tá assim. Aí, galera. Tem que colocar na chapa aqui, deixar no lugar já. Depois é só levar a moto pra colocar o motor, que o motor não tá aqui com a gente. Tá com o mecânico. Então, eu vou deixar todos os parafusos no lugar pra chegar lá e ficar mais fácil pra ele, entendeu? O freio também. Colocar o varão. Encaixar as V-brakes, as coisas, né? Falta ainda a chave de diminuição. Galera, motoca tá tomando forma, viu? Graças a Deus, ó. Paralama dianteiro. Paralama traseiro. Mesa, tudo certinho, ó. O tanque eu coloquei só em cima pra poder levar lá pro menino colocar o motor. Então, eu ainda não vou poder colocar as carinagens. O banco eu vou colocar pra ele testar a moto, né? A fiação. A fiação ainda tá tudo solta aqui, ó. Porque aí eu deixei pra ele colocar junto com o motor. Corrente, tá de molho no balde. E sobrou bastante coisa, viu? Que agora é as coisas do motor, ó. Aqui é os parafusos do motor. Caixa de filtro, que também dá pra colocar só depois. Essa moto é um saco. Você tem que tirar caixa de filtro pra tirar o carburador. Então, qualquer novidade, eu volto com vocês, galera. Agora não tem mais o que fazer aqui. Galera, olha a cereja do bula aqui, ó. Precisa pintar aqui. Olha isso. A maldade do garoto. Agora vai, viu? Agora tô animado, mano. Já embarquei a motoca, coloquei uns 30 conto de gás ali. E bora levar pro mecânico, colocar o motor. Final de semana vai ter terra, viu? Isso aí é louco, não vejo a hora, mano. Olha que coisa linda. Vou dar uma clareada aqui pra vocês. Olha aí, mano. Nossa, olha que tá desmontado, hein? Na hora que tiver com a lateral, com a aba do tanque, aí vai ficar coisa louca mesmo. Bora que hoje é dia, hein? Primeira trilha com a Tornadona. Ó, só as máquinas. Tornadona. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri